Fala galera, eu sou a Lohane Oliveira, tô muito plena hoje. Galera, hoje o vídeo vai ser tipo um vlog. Por que vai ser um vlog, Lohane? Então, a minha mãe, eu tô reparando que tem dias que ela tá meio estranha. Tipo assim, tem comida que ela não quer nem que chegue perto dela, só o cheiro já irrita ela. Ela tá meio enjoada, tipo... Sabe quando a pessoa tá meio amuadinha e tal e tal? E aí, eu quero provar pra vocês, quero mostrar pra vocês como ela tá, porque eu tô achando que minha mãe tá grata. Aí eu cheguei a comentar com ela e falou que nada a ver, mas só que ela tá muito estranha, gente, tá enjoada. Tem comida que ela não quer sentir o cheiro, vocês têm noção disso? Comentem aí embaixo se vocês têm irmãos ou se a mãe de vocês tá grávida, pra vocês me ajudarem se realmente é assim os sintomas. E deixa o like nesse vídeo aqui antes de mais nada, se inscreve aqui no canal porque eu tô rumo a 10 milhões. E aí, vamos lá ver a minha mãe, só pra eu mostrar pra vocês como ela tá. Mãe? Oi. Tá bem? Tô muito enjoada, quase porque tá fumando. Uhum, tá fazendo vlog. Fala. Quase vomitei. Sabe o negócio que tá aqui preso, vai e volta. Acho que eu não vou nem conseguir hoje lá na... Eita. O celular caralho. E você acha que é por causa de que aqui você tá enjoada? Não sei. Do nada? Já tem um tempinho. É, eu sei. Tem coisa que a senhora não quer nem que a gente coma perto da senhora. É, eu tô enjoada até de feijão. Feijão? Cheiro de cebola. Cebola? E sabe que eu... Eu percebi a minha menstruação tá atrasada. A minha menstruação tá atrasada. Será que eu tô atrasada? Será? Não. Você gosta de muito chocolate, né? Gosto. Qual que é o seu chocolate preferido? Não tô agotando mesmo. Não consigo nem olhar pra chocolate. Não consigo nem olhar pra chocolate. Mas não acho. Qual que é o seu chocolate preferido? Você sabe. Ferreira roxiana. Exatamente. Ok. Só pra vocês terem noção. Ó. Vou pegar um. Vai, não consigo nem ver, de verdade. Pra vocês terem noção do que eu tô falando. Quer? Só. Só o cheiro. O quê? Só o cheiro. O cheiro. Sim. É normal? Não tá. Sabe, eu tô com enjogo no brulho. Sério? Você quer que eu tente? Não, né? Você vai vomitar? Você acha que você vai vomitar? Tá, não. Tá passando mal. Eu tô com enjogo, sabe? Que isso, mano? Tô com enjogo. Ai, caiu no chão. Ai, meu Deus. Eu acho que você tá grávida então, mãe. Olha lá. Ela tá tentando... Tá com vontade de vomitar, minha mãe. Uhum. Eu, tipo assim, eu tava falando que ela tava estranha, né? E tem coisa que ela não quer comer. Ela falou que não quer nem sentir cheiro de feijão. Aí eu fui abrir o chocolate aqui. Aí ela ficou... Ficou mal, lá, ó. Tô vomitando? Tô. Não. Não. Pai. Ó, eu abri o chocolate, ela cheirou. E tava vomitando agora. Esse chocolate aí fica... É o preferido dela. Pai, ela falou que a menstruação dela tá atrasada. Será que ela não tá grávida, então? Você vai lá? Ai, gente, não acredito. Mas tem um que falar lá, hein? É, eu até esqueci de falar, acho. E tem um dia já que ela tá assim, tipo, não é do nada. Será que tá melhor eu comprar teste de gravidez pra ela fazer? Eu tô com chocolate que ela mais gosta? É, sentindo o cheiro. Até eu tô com cheiro já tá. Sério? Tá vindo aqui do chocolate. É estranho isso, né? Gente, eu não sei. Real o que tá acontecendo. Não, mas na farmácia comprou um teste? Ai, um teste de gravidez é caramba. Ué, mas só que ela... Não tem que saber se eu tô gravando. Ué, ela falou que feijão incomoda ela. Cebola e o chocolate preferido dela. Tá estranho. É, tá esquisito mesmo. Não é melhor? Não, deu um enjogo, sabe? Saiu um magos de mim, ela não chegou a ser... Sabe? Mas tá sentindo o que? Saiu um magos. Por que que eu enjogo, sabe? O cheiro tá me enjoando das coisas? De peito a flor. Ué, porque eu sabia que ela tava estranha. E aí, se ela estiver grávida, né? Tem que registrar. Ah, não acredito. Vai que seja! Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Imagina. Gente, torce por mim, por favor. Gente, eu vou cortar aqui e aí lá no carro eu volto com vocês. Pera aí. Gente, meu pai tá entrando no carro, minha mãe tá aqui, ó. Cadê ela? Tá aqui, ó. Vai me esperar aí que eu voltar a falar pro Rian que talvez ele vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Rian, talvez você tenha mais um irmão ou uma irmã. É isso. Mamãe pode estar grávida. Mamãe pode estar grávida. Ah, sério? Sério! A gente vai comprar teste. Sério? Sério! 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 É sério! Não! Você quer ter um irmão ou uma irmã? Ué, eu quero ter um irmão. Ih, eu quero ter uma irmã! Tá feliz? Não, não. Tá feliz? Não, não. Sério! Vai ter um bebê aí na casa! Você vai ter um nenenzinho! Um nenenzinho! Você vai ter um irmãozinho! Ó o rabinho dele! É um nenenzinho! Vamos lá, mãe. Agora, se eu estiver, você vai querer que é uma menina? Uma menina! Porque eu tenho um irmão! E o nome? Ah, você que decide, né? Galera, a gente já tá aqui no carro, indo pra farmácia. Né, mãe? Isso, indo pra farmácia agora pra comprar o teste. E, galera, sabe o que eu percebi? Eu tô dormindo muito. E isso é muito típico de grávida, né? Dorme demais. Então temos mais sinais. Hoje eu dormia tarde toda, não foi, Júlio? Sim. Dormia tarde toda. Então tem muita, muita porcentagem. E você já tem nome já na cabeça? Eu sempre falei que se fosse menina, seria a Ana Júlia. E se for menino, eu deixo você escolher. No final, é o meu pai que escolhe. Porque ele escolheu o meu nome e o nome do Rian. Então, no final, é o meu pai que vai escolher o nome e tá tudo bem. Mas tudo bem acordo, né? É, não, sim, sim, claro. Mas então é isso. Quando a gente estiver chegando na farmácia, a gente volta com vocês, tá bom? Então, a gente tá aqui na farmácia. E aí a gente tem que ver qual que é o melhor teste, né? É. Qual que você acha? Esse aqui, que eu acho que é mais eficaz. Esse ou o rosa? Acho que o rosa é mais eficaz, hein? Tem certeza? Chegamos aqui. Ai, meu Deus. Indica. Esse aqui fala quantas semanas? Esse aqui. E aí, qual? Qual você acha que é melhor? Acho que o rosa. O rosa mesmo? O rosa. O rosa. Absolutamente. Gente, é caro um teste de gravidez, né? Mas esse aqui, olha, dois dias. Indica seus dois dias. Ah, não. Tentando engravidar. Esse aqui é tentando engravidar. Ah, tá. Imagina a gente leva errado. Ai, meu Deus. Então, é isso aqui, ó. Teste de gravidez. É. Esse aqui é pra tentando, gente. Ó, teste de gravidez digital com indicador de semanas. E esse daqui é teste de gravidez detectação rápida. Qual você quer? Acho que é esse aqui, né? É esse aí. Né? Esse aí. Certeza? Apesa não tem outro, só pra ter certeza aqui. Nossa, mãe, quase que a gente leva errado. Quase, mas vê se tem em outro lugar, né? A gente vai perguntar se tem outro. Se tiver, a gente já vai pagar. Se tiver só isso, a gente vai pagar também. Gente, um teste tá caro, hein? O que você acha? Eu também acho. Já chegamos em casa, minha mãe tá com o teste. E antes de mais nada, eu quero perguntar. Tá ansiosa? Tô muito ansiosa e já tô me sentindo grávida. E eu já acho que eu vou ter um irmão na irmã. Já tô assim, ah! Ela já ligou pra uma tia, já ligou pra avó, já ligou pra amiga. Nem fez o teste. E eu ainda não fiz o teste. É porque na minha cabeça, quanto mais pessoas a gente fala, mais chance tem de dar certo. Você queria ir, irmãozinho? Ué, claro, né? E você, ó? Gente, eu não tô muito preparada, mas... Deixa eu ver se vai dar pra ouvir. Mas, venha com muito... Se tiver, que venha com muita alegria, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá fazer o teste. Mas antes, vamos fazer um negócio assim. Você vai lá fazer o teste. Aí, quando estiver pronto e tudo mais, você vai me entregar sem ver. Eu vou ter que ler a... Tá ouvindo? Ah. Vai me entregar sem ver. Aí eu vou mostrar primeiro pra eles e depois a gente vê. Eu não vou poder ver? Não. Primeiro você vai puxar pro... Primeiro eles, tá bom? Pode ser? Pode. Tá, então pode ir lá fazer. Gente, eu tenho que ler aqui a... Pode ir, mãe. Mãe, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode, tá bom. Então vou lá, gente. Se ela estiver saindo do banheiro, a gente volta. Tá saindo do banheiro, olha lá. Gente, eu tô nervosa. Vai, me dá, que você não pode... E aí, o que tá acontecendo aí, Rani? Ah, não, tô dando tempo aqui, ó. Cadê? Tô esperando aqui. Tem que esperar um pouquinho, né? Então, não, não pode ver. Nem imaginar o resultado dela, tá vendo? Eu vou ficar esperando. Que eu sou mais fofiável do que vocês dois. Vocês têm que ter o suspense. Tá. Eu vou ficar vendo aqui. E aí, quando sair o resultado, eu tampo bem na hora e mostro pra eles. Que não vai dar tempo de eu ver, entendeu? Tá bom. Só vou esperar. Ó, tá carregando ainda aqui, ó. Demora, né? Gente, que nervoso. Demora, demora. Eu tô nervosa. Mas é que ele é bem preciso, né? É, isso aí é bem preciso. Diz até as semanas. Já tem o resultado. Já tem o resultado? Já tem o resultado? Já tem. Rani, o que que deu aí? O que que eu ouvi? Eita. Agora eu fiquei nervoso, Rani. O que que aconteceu, Rani? Vocês querem ter um filho? Se vier, eu quero. Tu quer? Quero, Rani. Agora eu quero. Tu quer, mãe? Eu quero. Agora tu quer, mãe? Quero, gente. Não acredito. Rani, o que que houve? Tu quer ver? Eu vou te entregar assim. Segura assim. Mostra pra eles, depois você vê. Mostra pra eles. Mostra, vai! Ai, meu Deus, é pra mostrar lá. É, tá? Eu tô nervoso, gente. Eu tô nervoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pode ver? Pode. Pode. Que susto que eu tomei, hein? É isso que tem filha. Ufa! É essa situação de ter uma filha triste aí, ó. Mostra de lado aqui pra eles, melhor. Deixa ele parado, que eu acho que você vai conseguir mostrar melhor. Gente. É, foi um susto, hein? Calma a pena. Poderia estar grávida. Esse aqui, se tivesse, ia mostrar até quantos meses estão. Quantas semanas. É, quantas semanas. Olha. Nossa. Não foi dessa vez, hein? É, mas eu vou ter que repetir esse exame. Porque, né, a minha chuva se não tá atrasada. Às vezes pode ter uma falha. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe, hein? Hein? E a gente tava feliz, alegre. Comenta aí se vocês gostariam que a família Oliveira tivesse mais um integrante. Mais uma pessoa ruim, a família Oliveira. Comenta aí, deixa o like nesse vídeo também, né? Mas valeu o susto, né? Foi susto. Eu pensei que ia colocar aqui. Grávida! Gente! Isso é legal, né? Eu também. Eu também, eu fiquei nervoso. Isso é legal. Quando a Rani me botou a mão na boca, eu falei, caramba. Eu acreditei que eu tava grávida. Gente, deixa muito like nesse vídeo aqui. Comenta o que você achou. Comenta se você tem irmãozinho. Se sua mãe tá grávida. Comenta aí, que a gente quer saber. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos! Uh! 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 Eu! Uh! 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 Tchau.